Música Olha esse cenário, que coisa linda! Tá bonito, né? Fala meu amigo, querido, meu coração, bem-vindo de novo! Parece que faz um tempão que a gente entrevistou aqui, né? Mas foi há dois meses atrás, mais ou menos. Há dois meses atrás. E o mundo parece que mudou tanto nas vidas aí, né? E a gente fez muitas ligações, muitas interações. Eu acho que isso ali foi uma potencialização, como a gente chama, né? A gente falou sobre os assuntos que a gente gosta tanto, meio ambiente e tal, e olha, ele vai contar pra vocês o que aconteceu. Sabe o que eu acho legal? Depois dessa conversa, porque eu gosto muito do seu trabalho também, surgiram muitas ideias que a gente conseguiu fazer com que elas se tornassem real, ou seja, a gente conseguiu dividir as ideias com mais pessoas, e essas pessoas já pensavam assim e compartilham com a gente hoje das mesmas ideias. Isso é legal. E agora a gente tem resultados positivos pra contar pra galera, né? Bom, na última entrevista, então, que foi lá na loja, na estúdio do Conforto, a loja também não estava aberta ainda, estava chovendo bastante, nós recebemos ele lá, e aí, então, falou sobre os trabalhos que já foram feitos, desde o Martim Pescador, essa coisa tudo com meio ambiente, e, de novo, eu digo, então, olha esse cenário aqui atrás, nós estamos em Estância Velha, no Matinho? No Matinho da Prefeitura, né? É uma reserva dentro do município de Estância Velha, e já existe há um certo tempo, mas ela não estava ativa, já foram desenvolvidos trabalhos de educação ambiental aqui, os professores traziam os alunos, tem identificação em algumas árvores, mas o matinho acabou sendo esquecido, os professores acabaram não tendo mais tanto acesso ao matinho, ele acabou sendo frequentado por outras pessoas, né? Que acabaram fazendo mau uso do local, e hoje a gente tem essa missão de transformar o matinho numa área em que a população possa visitar e possa usar, né? E que a primeira, que eles possam entender a importância de termos uma reserva dentro do município. A importância. Pensando em sustentabilidade, pensando em... E quando eu falo sustentabilidade, eu tenho que pensar no turismo, as pessoas que vêm de fora para conhecer. Isso aí. Eu tenho que pensar na acessibilidade, de apresentar a reserva para a melhor idade, para os pequenininhos, para quem é cadeirante, para quem tem outras questões ali. Então, a reserva está sendo pensada dessa forma, apresentar uma biblioteca natural, né? Com vários exemplares de vegetação e de fauna, e que as pessoas têm que conhecer, né? De uma forma bacana, lúdica, mas de uma forma científica também. Porque aqui dentro tem muita informação, que talvez a gente não saiba, de espécies endêmicas, ou seja, espécies que ocorrem só nessa região, que necessitam desse microclima, de algumas espécies de árvores em especial, e talvez a gente não saiba, e se a gente destruir simplesmente, a gente vai perder uma informação para futuras gerações. Que é muito o que nos faltam hoje, né? Importante, vamos lá. Ele fala muito e eu também. E a Sheila também, está lá agora nos batidores. Olha, vamos começar por Estância Velha, que teve uma má fama há muitos anos atrás, né? De uma das cidades mais fedorentas da região, por causa dos curtumes e tudo mais. Então, lá atrás teve aquele baita problema, e isso felizmente passou, na Estância Velha hoje não tem mais essa fama, e está conseguindo reverter isso, né? Diante da gestão de várias pessoas, de muitas pessoas da comunidade, da prefeitura que se envolveram. Olha que bonito que é quando tem aqui o evento na praça principal aqui. A praça ali, ela é muito bonita o ano inteiro. Tem atividades ali o ano inteiro. Tem água quente, bichimarrão ali, sei lá, isso é a melhor coisa do mundo. Quando tem a festa do agricultor do Colono também, né? Então, essas coisas que a cidade se reinventam para esse assunto, assim, de meio ambiente, valorizar uma praça. Porque a gente sabe que é muito bom o shopping, essas grandes coisas, porcelanato, piso e ar-condicionado. Mas olha o aquecimento global batendo na nossa porta. Isso não é mais conversa de ecologista, né? A gente já sabe, eles estavam dizendo assim, ah, lá em 2050, lá em 2000 e não sei quantos. Não, um novo dado disse, 2019 foi a virada. Agora não para mais. Pode ver, olha agora, bota em qualquer noticiário. Está alagado não sei aonde. São Paulo fica abaixado de novo. Agora tem um furacão lá na Flórida. Sempre existiu isso, mas é que isso está se potencializando. Por quê? Porque faltam árvores. Faltam espaços que nem esse aqui, ó. Nós estamos no centro de distância velha, né? E é uma cidade já grande. Novo Hamburgo está aqui do lado, São Leopoldo está aqui do lado. São cidades grandes. Essa... Escutem. Essa possibilidade da chuva que cai aqui, ó, infiltrar no chão e as árvores, os passarinhos e tudo mais, não adianta, não é mais papo de ecologista. Ó, estou me estendendo muito. Eu só queria fazer essa alusão pela importância disso. E a última coisa nessa minha falada agora. Que bom que o parque ficou fechado por um tempo. Porque daí aconteceu isso aqui, ó. Ele pôde dizer o que ele é, na verdade, né? Exatamente. A partir de agora, como nós falávamos aqui nos bastidores, que daria mais um programa, tu me falou isso, né? Agora o parque vai dizer, ó, eu sou assim, eu tenho essa espécie aqui. Não pisa aqui, não me corta. Aqui eu vou mostrar que tem um deck bem no meio, com o Guapuruvu, que eu acho que é a árvore mais antiga da reserva. Uma das árvores anciãs da reserva, né? Isso, e a última coisa mesmo, é importante falar, as árvores antigas, elas são raras hoje. A gente diz assim, ah, mas tem muita área sendo preservada e replantada. Mas isso é uma coisa. Replantar árvore é uma coisa. Agora, uma árvore que nem essa aqui, que tem mais de 50 anos, não adianta tu plantar, 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 plantar muitas árvores agora, porque elas vão realmente começar a fazer efeito daqui muitos anos. O problema é esse espaço que a gente não tem mais. Esse é o espaço. As árvores antigas, bicentenárias, todas, muitas já foram cortadas. O que a gente tem muito agora é a floresta pequena. Exatamente. Então, a gente vai passar por um momento, que é o que nós estamos passando, de esse vazio que vai dar agora. Essa transição, né? Quando a gente faz o plantio de espécie, ou a reposição forestal, em qualquer área, seja em áreas de mata ciliar, seja em reservas, enfim. Ou em casa mesmo. Ou em casa mesmo, porque essa vegetação foi tirada por algum motivo. A gente tem as árvores pioneiras, que são aquelas árvores que enfrentam qualquer obstáculo para se desenvolver. E nós temos as tardias, que são as árvores que precisam de um pouco mais de clima, água, para se desenvolver. Então, as pioneiras, elas fazem o quê? Elas preparam o clima. É o isso, né? Exatamente. A Sheila adora isso. E o que acontece? A gente está exatamente nesse processo. A gente acaba não identificando que é um processo natural. Então, quando está vindo, tem arbustos, eles têm ali o famoso insu, que não é um problema. Ele está se preparando, por isso que ele é tão forte. O solo está se preparando para receber as árvores grandes. Que uma própria árvore vai lá, vai defecar e vai plantar a sementezinha para nascer uma seta-cavala, um guapuruvu, alguma árvore que tenha essa característica de mais tardia. Tem aqui atrás. Exatamente. Isso aqui é a árvore da própria natureza. Isso aqui não foi plantado. Não foi plantado. As pequenas. Algumas grandes, com certeza. Foram as próprias aves, os próprios graxainhos, os animais que acabaram fazendo o plantio. Esse é só para quem conhece. Esse é o graxainho do Martinho Pescador. Uma lembrança positiva. Mas, enfim. Bom, vamos lá. Eu acho que a gente justamente tem que conhecer um pouquinho mais do processo das árvores. Até depois eu quero falar um pouquinho sobre os projetos que a gente desenvolve aqui em Estância Velha. Com certeza. Para potencializar a importância de nós termos uma reserva dentro da cidade. No centro da cidade. Eu fiquei surpreso. Vocês também, com certeza. Isso aqui é no centro. Depois é para dar uma referência aqui. Vamos chegar aqui. Sim, exatamente. A reserva, então, ela tem meio hectare. Ela tem uma área repleta de espécies nativas. Existem, sim, algumas espécies exóticas que estão aqui dentro que podem ter sido trazidas pelas próprias aves que acabaram pegando dos arredores. Enfim, elas acabam se introduzindo e acabam se adaptando aqui também. Então, dentro da reserva se faz todo um trabalho de manejo para a retirada das exóticas. Potencializando, então, as espécies que aqui existem. A abertura dos trilhos, né? A abertura dos trilhos. A infraestrutura que vai ser feita agora. Pois é. Agora, a partir de outubro, a gente inicia... A gente vai começar a mexer na estrutura aqui da reserva, do matinho da prefeitura para melhor receber a população, para melhor receber os alunos, para que eles possam vir aqui fazer uma trilha, se divertir aqui dentro também. A gente vai fazer um projeto com alguns brinquedos ecológicos, né? Que coisa boa! Com cordas, para a gurizada poder subir e ver a natureza de ambientes diferentes. Fazer parte da natureza. Vai ter um mirante na parte superior, onde as pessoas vão poder ver a cidade, vão poder ver a reserva da parte de cima. O pôr do sol aqui em Estância Velha, que é incrível. Sim, tem a oportunidade de ter a central do morro aqui, né? Exatamente. Sem aquele monte de... A reserva não vai ficar aberta o tempo todo, então vai ser combinado, vai ser avisado em um período em que ela vai estar aberta para receber a visitação. Até para ter mais segurança também, né? Exatamente. Vocês falam muito nisso, né? Segurança é importantíssimo, né? E para não virar bagunça. Exatamente. O importante de entender desse espaço é que é um espaço que a gente tem que estar sempre protegendo. Então, as pessoas que vão vir aqui, elas têm que cuidar do seu resíduo. Não adianta eu vir e achar um lugar bonito, que lugar maravilhoso e tal, ecológico, e eu largar o meu papel de bala, o meu salgadinho, enfim, qualquer outro resíduo no ambiente. Então, eu tenho que ser responsável por isso. Isso. Então, a minha proposta é sempre que eu venho para cá, eu faço atividade, eu levo o meu resíduo embora. Sim. Dessa forma, eu mantenho preservado para as espécies arbóreas, para as espécies de fauna, para a gente poder ter essa interação legal. É uma sala de aula incrível. Essa é a minha sala de aula. A natureza. Isso que é legal. É uma questão de respeito com a natureza. É uma questão de respeito com a natureza. Sei lá, Robert. Sempre complementando. Isso aí é entendimento, né? Exatamente. O momento em que eu aprendo, que eu conheço, conheço os detalhes, as características, eu acabo respeitando um pouco mais e aí me apaixono. E aí, depois que eu me apaixono, aí acontece como eu. Os três aqui, não tem volta, né? São mais de 20 anos trabalhando com o meio ambiente, trabalhando no Parque Imperatriz, que é uma unidade de conservação, trabalhando em outras áreas, até particulares, que tem essa intenção de preservar também, como no sítio da Nossa Senhora dos Anjos, em Sapucaia do Sul, no sítio São Luís, em Lomba Grande. Prata de Novo Hamburgo. Exatamente. Então, são trabalhos incríveis que precisam ser feitos. E aqui eu conheci um produtor de moranguinhos, eu não vou lembrar o nome dele agora, e eu achei muito legal. Ele faz a produção de moranguinhos, aqui em Estância Velha, e aí ele ocupa lá, sei lá, uns 5, 6 hectares para a produção, para a convivência, mas ele tem lá, 70% da área de terra dele é preservada. E ele diz que ninguém entra, justamente porque o foco é preservação. Ele disse, eu tenho nascentes aqui. E ele precisa de água para regar o moranguinhos. Eu tenho animais aqui. Isso. Então, ele tem essa consciência, um senhor de mais de 60 anos, morador. É difícil, né? A consciência ambiental em pessoas mais antigas. Exatamente. Não que não se tenha, mas isso é uma coisa de mais gente mais jovem. E é uma coisa que flui aqui em Estância Velha. Então, qual o objetivo? É trazer essas pessoas que têm as mesmas ideias, que têm essas atitudes sustentáveis, para elas transmitirem mais ideias. A gente vai plantar sementinhas em vários lugares, e vai pegar muitas sementes que já estão germinando, que às vezes estão em lugar errado, às vezes acabam ficando desassistidas, para que a gente possa potencializar. Uma das coisas que a gente fez, né, foi reunir junto com a Secretaria de Educação, a gente reuniu... Ah, sim. Eu tive a oportunidade de participar. A gente reuniu 26 professores aqui do município, né? Muitos da área da Biologia, alguns de outras áreas, mas eu gosto de falar que a educação ambiental, ela é interdisciplinar. Ou seja, qualquer professor pode fazer o trabalho. A minha professora, que eu citei da outra vez, era uma professora de matemática, né, que dava... que tinha um laboratório de ciências, olha que loucura, e me fez amar Biologia, me proporcionando vivências, né, Isabel Bueno. Ou seja, qualquer um pode fazer, né, um repórter pode fazer, o economista... Qualquer um pode fazer. Um representante de calçados. Representante de calçados, vendedor de imóveis. Qualquer pessoa que tem intenção. Às vezes eu não... Ah, como eu posso ajudar? Cara, tem várias formas, né? E aí, a ideia é essa. A reserva, ela é o... No meu ponto de vista, ela vai ser o coração da cidade. Sim. Porque ela tá aqui, ela tá pulsando, né, ela tá respirando. É um ser vivo incrível, que tem um ecossistema maravilhoso e, pra mim, muito especial, porque ele é o... Ele mostra o início de instância velha. Então, aqui que eu tenho as árvores mais antigas, que eu tenho... Eu sei como era instância velha antigamente. Então, eu consigo vir aqui e olhar pro passado. Ó, nesse momento aqui, eu tô olhando pras árvores que os primeiros que chegaram em instância velha viram. Sim. E, a partir daqui, eles sonharam e começaram a construir. É verdade. Mas aí vem um projeto que eu gosto de falar, que é o Plano A. Né? Um plano de arborização. Né? A gente pensar, planejar... Pra não dar problema ali na frente. Pensar lá na frente. Falamos bastante sobre isso agora há pouco. Olha que interessante. E não é um projeto que termine daqui dois anos, daqui quatro anos, daqui dez anos. A gente vai começar a colher lá na frente. Mas a gente tem que começar a planejar agora. Então, eu vejo o engajamento, o envolvimento das secretarias em propor a melhor proposta, pegando exemplos de outros municípios. Sim. Mas aí... Falácio Sapucaia, São Leopoldo... Sapucaia, São Leopoldo, às vezes até municípios fora do estado. Sim. Só que a gente, às vezes, tem um copicol ali. Isso é um problema. Por quê? Porque o ambiente do Paraná, da Bahia, não é o mesmo daqui. Embora seja mesmo a Mata Atlântica, mas é diferente. Os biomas mudam, né? A gente tem aqui o Pampa, a Mata Atlântica e aí esses são os biomas do Rio Grande do Sul. Daqui? Sim. Mas, enfim, é importante... É importante que a gente tenha esse olhar pra conhecer o nosso ambiente, pra fazer um planejamento correto e aí não ter problemas lá no futuro com raízes... Que é muito o que acontece hoje em dia, né? Que é muito o que acontece. A gente tem essa questão. Além da cidade, as pessoas foram plantando e tal, não é ruim, mas é melhor esse novo olhar. Vai plantar uma árvore? Qual árvore? Aonde? Pergunta pra alguém, né? Ele tá famoso, vir, vai ser na TVE daqui uns dias, hein? Eu achando, ah, vou entrevistar ele. O cara tá falando na TVE, Deus livre. Fazer intervalo, já voltamos? Perfeito. A nova prefeitura assumiu mostrando que com vontade e competência é possível alcançar grandes resultados. Foi assim que lá no início de 2017, resgatou uma verba fundamental para o futuro da nossa cidade, que muitos já consideravam perdida. Com diálogo e transparência, foram recuperados 61 milhões de reais junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. São recursos muito bem-vindos e começarão a aparecer na forma de novas obras neste ano. Prefeitura Municipal, um jeito no Vomburgo de ser. O intervalo aqui foi chimarrão e mais um programa dentro do intervalo, né? Eu quero chamar atenção para uma coisa muito legal que eu ouvi quando tu me convidou para participar da Dinâmica com as professoras aqui há uns dias atrás. Tu me falaste assim, eu queria esse projeto aqui, ele não é meu e quando eu sair eu quero que ele continue. Isso foi uma coisa interessante. A outra, eu disse, eu quero ouvir as professoras e todas as pessoas que já têm projetos em andamento ou até projetos parados para não passar por cima de ninguém, né? E contribuir, somar com todos esses e dar continuidade. dentro da Secretaria do Meio Ambiente, do CEMAP, eu me vejo como um articulador ali, né? Então, quando eu conheci os professores, a primeira coisa que eu fui fazer aqui no município foi conhecer os trabalhos que já existiam de educação ambiental. Muito bom. E eu vou até te convidar num outro momento a conhecer a Estação Ecologia aqui do município. Ah, aquela que me falou? Que é coordenada pela professora Sônia que faz um trabalho espetacular, né? Ela aproveita o espaço que tem dentro da estação. Ele é pequeno? Que é pequeno, né? Considerado com a reserva, o matinho da prefeitura. Ela aproveita 100%. Então, todos os espaços são espaços de educação ambiental muito bem aproveitados. Ela recebe 130 alunos por dia em turnos contrários. Tem uma equipe de educadores ambientais fazendo o trabalho. mas ela está sobrecarregada no sentido de que ela já está fazendo bastante coisa, né? E teria que ampliar mais professores, enfim, para se atender mais, melhorar a questão de logística. Então, a gente vem para somar. Sei que a Corsã também faz um trabalho de educação ambiental. Eu não poderia falar mais detalhes aqui de como é feito o trabalho, mas existe, então, um departamento de educação ambiental dentro da Corsã. E a Secretaria do Meio Ambiente ela necessita ter um trabalho também até para levar os trabalhos que são feitos em relação à preservação e conservação das áreas de maior risco aqui do município para dentro das escolas, para a comunidade. Então, a gente vai fazer o que? Essa ligação. Nesse intuito, a gente convidou, então, a Secretaria de Educação que foi solicita, foi parceira e a gente fez a primeira conversa onde tu participaste. Até achamos uma placa aí, uma dinâmica. Esqueceram os rílios na trilha aqui. Hoje ele vai voltar para cá. A gente estava falando sobre a biodiversidade que poderia existir aqui dentro da reserva. Sim. E durante a conversa foi legal porque a gente não está partindo do zero. Existem... Esse é o ponto. Estância Velha tem história e uma história bonita de educação ambiental, assim como a professora Sônia, tem a professora Karen e outras professoras que fazem um trabalho excepcional dentro das suas escolas e já fizeram, inclusive envolvendo um matinho da prefeitura. E elas trouxeram, eu achei engraçado que surgiu uma ideia, vamos fazer uma exposição de fotos de belezas da Estância Velha. eu já tenho esse projeto. Vamos fazer um projeto sobre plantio de espécies. Eu já tenho esse projeto. Isso. Água da chuva que a gente falou, já tinha escolas que coletavam, resíduo eletrônico. Vamos trabalhar com cisterna, vamos trabalhar com resíduo eletrônico. Todos os projetos já tinham andamento ou eles funcionam de forma local dentro da escola. Ou seja, existe muito potencial que eu acho que só precisa disso, fazer a conexão. União. E União. Isso aí é o que a gente tanto sabe já, né? Sozinho a gente não consegue fazer muita coisa. E o legal é que fica o convite já. Então, todas as propostas que são divididas conosco da Secretaria do Meio Ambiente, elas são... A gente pega a proposta e divide para as 26 escolas do município e para quem mais estiver interessado. 26 escolas. São 26 escolas municipais, mas tem as escolas estaduais, tem as escolas particulares que podem participar também. Então, uma vez que eles entram em contato com a Secretaria do Meio Ambiente, inclusive posso deixar meu telefone em aberto para o pessoal acessar. A gente pode fazer uma visita até a escola e envolvê-los nos projetos também. Então, a gente tem esse projeto do plano de arborização que eu vou resumir rapidamente, que foi um projeto que surgiu justamente desse contato com os professores. A ideia era fazer o plantio de espécies arbóreas. A gente está entrando num período de estiagem agora, onde a gente vai passar um período muito forte de altas temperaturas, 40 graus. A gente já tem pouca vegetação na cidade, ou seja, o Rio dos Sinos vai sofrer, os arroios vão sofrer. A gente precisa economizar água. Desde já. Desde já. E é um problema iminente, vai acontecer. E aí me veio a preocupação. A gente vai plantar uma árvore, mas quem vai cuidar da árvore nesse período de estiagem? Então, a gente às vezes pensa que está fazendo bem e está fazendo mal. Aí eu trabalho com as crianças, a questão do vilão e do herói. Então, se eu plantar uma árvore no momento errado, ou a árvore errada no local errado, não considerando esgoto, água, fiação, ou mesmo o... O crescimento da cidade. O crescimento dela, tipo assim, a posição em relação ao sol. Eu estou plantando um vilão na cidade. Sim. E aí eu vou ter problemas lá no futuro. Então, eu tenho que pensar nisso. E a gente montou um projeto onde a gente vai fazer um trabalho de sensibilização, passando informações sobre a importância de se plantar de forma consciente, considerando esses aspectos. a gente vai fazer um trabalho de plantio arbóreo na época certa. Então, setembro é estepe. Depois disso, a gente não planta mais. A escola que recebeu nossas mudas foi a EMEI em Cão dos Pequeninos. Foi uma atividade que a gente divulgou agora. E ali a gente não planta mais agora até o ano que vem. Isso. Mas a gente faz o quê? A gente pode plantar, fazer jardins, a gente pode plantar algumas espécies mais arbóreas. Pode germinar sementinha, pode fazer a própria muda, embora isso venha de ajustes. Exatamente. Mas a gente pode trabalhar com pequenas, né? As espécies arbustivas a gente pode trabalhar com panques, mas assim, árvores a gente vai dar uma paradinha. Isso aí. Porque quem gosta de árvore quer ver a árvore crescer, não morrer. Claro. Então, não é o momento de se plantar árvores, é o momento de se preservar e se cuidar da água. E cuidar das que tem. E cuidar das que tem. E cuidar da água. Então, depois de fazer essa parte, vem a parte que eu acho muito legal, que é um projeto a longo prazo, que é cada escola construir uma cartilha. Nessa cartilha a gente vai fazer com as crianças um croquis, identificar as espécies o que é nativo e o que é exótico e caracterizar essas árvores. A partir dali, com uma planta talvez da escola, que a gente consegue de tubulação de água, esgoto, fiação, a gente vai replanejar. Então, as escolas que tem que fazer o manejo das espécies vão ter o apoio da prefeitura, no sentido de que vai ajudar, vai trazer os biólogos para fazer a autorização, para fazer o transplante, vai assessorar no que for necessário, a escola que tiver interesse. E a gente vai fazendo o planejamento da escola, do entorno da escola, de uma praça perto da escola. E aí a cartilha pode ter a dimensão que a escola quiser. Ela vai anexando ali os pontos que ela quer trabalhar e pensa comigo, se eu tenho 26 escolas, vou considerar as escolas municipais, se eu consigo um engajamento de 50% delas, ou seja, 15 escolas resolvem ali, vou estipular, passar um pouquinho, mas digamos que 15 escolas resolvem fazer o projeto. Daqui dois anos, por exemplo, eu já consigo fazer um estudo de um plano de arborização eficiente para o meu município. Então, eu vou conectar as pontas, vou identificar as pontas os pontos de risco, quais são os pontos que têm problemas, vou resolver os problemas e eu evito o retrocesso da cidade, gastos, porque a gente recebe muita ligação de pessoas pedindo para fazer poda, para recolher, para arrumar meio fio, para arrumar calçamento, porque... que faltou esse planejamento. Faltou esse planejamento lá atrás. E hoje a gente consegue com essa gestão fazer esse planejamento para daqui 10 anos. Sim, isso é gestão. A gente tem que planejar o futuro a longo prazo e a gente está começando com a base, que é com as crianças, que é com a educação. Por isso que é importante envolver os professores, porque são eles que são os multiplicadores e somos nós, como secretaria, que fizemos as conexões. Essa é a conexão forte. Exatamente. Antes de tu falar uma coisa importante que eu vou te perguntar, eu quero só mostrar quem está aqui do nosso lado, além da Sheila, mas não é ela que eu vou mostrar agora. Olha aqui, olha a base dela aqui e olha para cima o tamanho dela. Ela pode ser vista no mapa, ela pode ser vista lá da rua. Então aqui nós temos esse deck que sobrou aqui de outras administrações, ali uma... Aquele afloramento de rocha ali eu me emocionei quando eu cheguei ali. Tem uma nascente aqui que vem aqui de cima. Então só para mostrar um pouco a área agora, aqui para baixo vai ser a trilha principal também, o acesso. Então é legal a gente fazer esse registro agora para daqui a um tempo quando o parque estiver brilhando, tipo lá o Parcão, que já tem um trabalho legal. Que tem um trabalho maravilhoso. Pena que não foi feito mais registro antigamente, tem pouco material, porque também na época não se tinha esse acesso que a gente tem hoje aos recursos de foto e coisarada. Tem pouco ainda. Eu quero que tu diga uma coisa importante. A Secretaria, a Prefeitura de Estância Velha, legal, as pessoas envolvidas, legal. Agora o apoio das empresas. Tem uma empresa que trabalha com areia. Por favor, eu quero que tu fale, porque é importante saber que essas empresas elas devem, elas precisam ajudar. Ou podem, tipo às vezes o cara ali tem uma empresa, o cara tem um recurso, ele quer destinar, ele quer ajudar, mas não sabe como. Esse é um projeto que eu fiz antes de estar aqui dentro da Prefeitura de Estância Velha. Eu desenvolvo um programa de educação ambiental junto com empresas de consultoria, e aí foi oferecido então um programa de educação ambiental para uma areeira, areeira Santa Fé. Santa Fé, São Leopoldo? em Sapucaia do Sul. Sapucaia. É uma empresa muito bacana no sentido de que ela consegue investir em educação ambiental, investir em sustentabilidade. Ela entende que ela precisa do rio e que ela precisa também das pessoas conscientes da preservação. Ela é uma mineradora, ela poderia fazer um trabalho singular que passaria da mesma forma, assim como muitas empresas fazem, mas ela é uma empresa que se importa. Ou seja, a gente tem uma meta de atender até duas mil pessoas esse ano. Vou ser honesto, a gente não atendeu tudo isso, a gente atendeu um quarto desse número e a gente retomou as atividades agora a partir do mês de outubro. Então, as quartas-feiras pela manhã e as sextas-feiras da tarde, a gente está liberando a agenda para as escolas de Sapucaia do Sul receber uma palestra, uma dinâmica, sensibilizando para as questões ambientais relacionadas a resíduos e a conservação e preservação do Rio dos Sinos. A gente vai falar de qualidade ambiental, vai falar de resíduos. e tudo, de novo, a água, a poluição, o lixo, a coisa, até a alimentação. É uma dinâmica que dura o que? 50, uma hora, mas ela serve de bagagem para atividades que a gente faz sempre, de dois em dois meses, que é um mutirão no Rio dos Sinos. E aí entra uma questão muito importante que é a questão de se cuidar do resíduo. Eu não vou conseguir falar de uma área sem falar da outra, porque o Rio dos Sinos é nosso, são 32 cidades que estão em torno dele e ele... Que dependem dele, né? Que dependem dele, né? Nós dependemos dele para tomar água. E dessas 32 cidades, a gente está conectado. O matinho da prefeitura à distância velha está conectado com o Rio dos Sinos, porque as nascentes vão levar água para o Rio dos Sinos. Vai nas, é isso aí. Então, a gente está conectado o tempo todo. Eu não me considero... Quando eu faço o trabalho de educação ambiental, eu faço em qualquer lugar que me chamarem. Por quê? Porque eu estou cuidando do meu meio. E o meu meio, ele está relacionado. Então, se eu vou lá para cima, para as nascentes do Rio dos Sinos, Cará, eu vou cuidar com a mesma vontade que eu estou cuidando aqui em Canoas, São Leopoldo, Estância Velha, Novo Hamburgo. Por quê? Porque é o meu rio. E para isso, só precisa de recursos. Exatamente. Isso é bom lembrar. E as secretarias têm, as empresas têm. A gente está limitado. E aí, a gente acontece o seguinte, a gente está oferecendo esses trabalhos de educação ambiental e as empresas podem, sim, ajudar. Com palestras, com mutirões. Como empresa, como é que eu posso ajudar? Cara, num período de mutirão, ajuda a contratar um barco para a gente fazer a coleta dos resíduos que estão em torno do rio. Ou ajuda a produzir material didático para que a gente consiga levar informações do descarte correto dos resíduos ou de informações sobre fauna, flora ou de atitudes para dentro das escolas. Ou até em dois minutos, meu Deus do céu. Ou então até falar, né? Muitas empresas têm coleta de água de chuva na sua empresa e eles não falam, né? Divulga isso, diz para ir lá, a gente pode montar um projeto, falar sobre isso, né? Ou com relação a lixo, que nem a... Eu nunca decoro o nome. A CRVR. CRVR. Ela faz o destino, então, todo o resíduo dos municípios aqui da região. Eles acabam chegando a essa empresa, que é uma parceira nossa aqui de Estância Velha. A gente tem um projeto, inclusive, onde ela recolhe todo o rejeito, tudo que não pode ser reaproveitado, então, vai para aterros, que é para Minas do Leão, para São Leopoldo e outros municípios que acabam recebendo esse resíduo. Mas a gente poderia diminuir a quantidade de toneladas que chegam lá. separando o lixo em casa. Mas o detalhe é muito simples. Esse é o trabalho que entra daí. Se eu conseguir separar o orgânico e o inorgânico, perfeito. Mas se eu quiser um pouquinho mais, eu posso separar, por exemplo, a caixinha de leite, a PET, o plástico. E aí encaminhar para aquilo que a gente esqueceu de falar do projeto que tem aqui, das cooperativas. A gente pode encaminhar para as cooperativas, mas, Decker, se eu fizer, se eu só separar e colocar na frente de casa, os próprios catadores da região que trabalham de forma pessoal, eles podem lá recolher. Então já facilita. E grande parte dos problemas ambientais que a gente tem de lixo espalhado é porque as pessoas não separam o lixo em casa. Então é um atrativo para os animais, vão rasgar e vão trazer. Os catadores também, já separam o que ela tinha e tal, porque o catador já vai identificar também. Ele não vai ficar rasgando. Para te ver, educação ambiental, esse trabalho que a gente desenvolve é como o café da manhã. A gente tem que fazer todos os dias. E essa é a proposta, usando a reserva como ferramenta e os problemas como ferramenta também. Sabia que a Sheila é a moça do tempo? Não sabia. Ela queria ser a apresentadora do tempo, ainda não conseguiu, mas ela é a que controla o tempo. Raros e amados, telespectadores, muito obrigado. Meu irmão. Eu agradeço. Deus livre. Bom, fica aí o registro. Olha como está agora e daqui a um tempo a gente volta com as trilhas. Ainda esse ano a gente vai ter mudanças bem legais aqui na reserva e fiquem todos convidados a tomar um chimarrão. A gente vai ter um sábado consciente onde a gente vai tomar um chimarrão e vai trazer uma galera para falar um pouquinho sobre os problemas ambientais e soluções para as nossas cidades. Não só para a Estança Velha, mas para as cidades do entorno. Que assim seja. Música 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 Legenda Adriana Zanotto